Então, o modelo aqui conta com um novo visual, uma atualização, é uma versão única, vamos dizer assim, o TX4, do jeito que vocês estão vendo, é a versão que vai ser vendida. Então ele conta com esse para-choque agressivo, com um bom ângulo de ataque, notem que ele é de ferro, farol de neblina em LED nessa versão nova. E aqui você tem um peito de aço também, bem interessante aí, para ajudar ainda mais na segurança e na robustez desse modelo. Então, você tem esse nome TX4 aqui posicionado nessa armação também, realmente é bem bonito, os puxadores também, notem que é tudo de ferro, é bem bacana. O farol continua sendo de lâmpada simples, alto e baixo na mesma lâmpada com a luz de posição, luz de seta aqui também é simples também. E essa versão nova, notem que você tem esse acabamento aqui fosco nessa região e aqui já é metálico. Lembrando que são várias outras cores também, tem verde, tem cinza, mas a cor de lançamento é basicamente essa. A luz de seta fica posicionada aqui nessa região, com o detalhe aqui do adesivo, a nomenclatura 3.2 turbodiesel, de 5 cilindros, variante aí da Ranger. E aqui a roda de liga leve é toda pintada em preto nessa versão aqui. Eu vou pegar a medida exata para eu falar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui é um pneu 245, perfil 70, aro 17, freio a disco aí na parte dianteira também. E ficando bem de perfil, vocês conseguem notar aí o estilo do Troller TX4, então realmente tem um visual bem interessante, esse Jeep com o espelho pintado em preto para essa versão. O snorke ali eu já vou mostrar é item de série, tudo que vocês estão vendo é item de série. E aqui na parte inferior, você também tem esse estribo todo de aço com a nomenclatura TX4 ali posicional. Vamos chegar aqui na parte traseira, a nomenclatura Troller aqui, o teto também é pintado aqui no estilo fosco, assim como o aerofólio também. Nomenclatura TX4, mais uma vez, o anal tem o para-choque na parte traseira também, é todo em ferro, com ângulo de saída aqui bem interessante também. O step continua sendo tradicional aqui na parte traseira, mais uma vez aí a medida do pneu para vocês poderem ver isso. E aqui o LRD é porque ele tem o diferencial, então é um ponto aí bem interessante também com a nomenclatura automática aqui. Então na parte traseira você tem mais isso, a assinatura aqui em LED na traseira, então faz todos esses detalhes em LED. E a curiosidade que eu falei para vocês é que você tem um snorkel aqui, um item de série desta versão aqui que vocês estão vendo. Então ponto aí bem interessante do Troller TX4, realmente um jipe aí bem interessante, vocês podem notar bem isso com o Troller TX4, a nova versão automática. Ah, estava esquecendo, deixa eu abrir o porta-malas aqui para vocês. Então, obviamente é um porta-malas pequeno, então você tem aqui o acabamento em plástico, porta-malas minúsculo, aqui chega praticamente a 200 litros, então todos os detalhes aí para vocês poderem notar. Já notem que tem apoio de cabeça para todos os ocupantes. Então vamos fechar aqui, então fechado o porta-malas com o desembaçador traseiro também, mas notem que não tem limpador, né? Então fica aí, ó, esse detalhe. Aqui na parte interna você tem o acabamento plástico duro, né? Aqui sempre a fibra de vidro aparente, maçaneta cromada com detalhe do alto-falante, bancos aqui revestidos em couro, notem a nomenclatura TX4 também. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui com uma mão só, né? Abrir a parte traseira aqui para eu mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, ó, agora sim, notem aí o espaço traseiro, apoio de cabeça para todos os ocupantes, porém, aqui, ó, aqui em cima, cinto de três pontos também para todos os ocupantes com isofix. Então aí deixando bem claro, aquele teto solar duplo característico. Então aí os detalhes do teto solar duplo também. Vamos fechar aqui, deixa eu só voltar o banco. Aí, agora sim, então, todos os detalhes aqui da parte traseira do encosto. Deixa eu ajustar o encosto também. Chegar aqui na parte interna. Mas antes da gente andar, né? Antes da gente realmente mostrar aqui, para eu mostrar tudo para vocês a parte interna, eu vou agora para a parte do test drive e ir respondendo as perguntas de vocês também. Bom, pessoal, a gente andou no teste de asfalto, mas eu não gravei porque não é tanto o foco, né? Agora a gente está indo e partindo para uma trilha de terra mesmo. Mas contando só um pouco do comportamento no asfalto, achei bem interessante. Anda bem, por sinal. Achei melhor as trocas pela alavanca de modo manual do que deixar ela trocar automaticamente, né? Trocar sozinho. Mas de resto, bem interessante. E com relação ao pneu que é mais mud, né? Eu notei um pouquinho mais de ruído a partir dos 100 por hora ali. Mas antes disso, é um pneu bem silencioso também. Não vibra nada, mesmo em alta velocidade, né? Geralmente esses pneus com mais cravas tendem a vibrar o console e o volante, mas com relação a isso é bem tranquilo, o carro é bem silencioso nesse ponto. Bom, agora a gente está partindo para uma pista de terra e daqui a pouco eu mostro para vocês. Vou sentir bem a condição do carro. Agora aqui pode virar tudo à direita para entrar nesse facão aí. Cara, você sentiu o grip do pneu, né? Sim. Ele vai jogando para lá e para cá, para lá e para cá e vai dando direção. Uma última banheira aí. Bate o cônio, não tem problema não. Não, vamos cuidar dele, né? Legal, você percebeu, né? O motor é forte, tem bastante torque. Sim. Só que quando você consegue trabalhar essa modulação do pedal, você consegue ter um bom controle do quanto o motor responde. Não sei se você chegou a perceber. Sim, não, e o pneu realmente faz muita diferença, né? O pneu, a geração anterior tinha um pneu mais voltado para o asfalto, né? Sim. Ele ficava muito liso já, você já perdia a direção e o que acontecia, né? Ali o pneu já ficava liso, então você ficava rendido com um trecho, né? Aqui você consegue contornar a situação. Bom pessoal, banheirinha de lama, então vamos dar um banho aqui no troller agora. Vamos dar pé. Vou pegar um trechinho de areia, apesar da chuva ela assentou mais, mas dá para vocês entenderem aí um pouco, né? Vamos brincar aqui para vocês. O bom do pneu mais mud é que realmente você tem mais controle do carro, mesmo num lugar com menos aderência como esse daqui. Seria mais interessante que a terra mais careia, mais fofa, mas já deu para ter uma noção onde eu passei num lugares que passou menos o pneu, né? Já deu para perceber bem que você tem mais controle do carro realmente. Então vamos lá, vamos tranquilo aqui. É uma inclinação de 35 graus agora, é bastante. Então vamos dosar aqui, segurando um pouco no freio. Então o Nautentia é bem inclinado realmente. E aí pessoal, o nosso final aqui do trajeto off-road, destaque bastante aí para os pneus e realmente o conforto do câmbio automático que não desabonou nada em relação ao câmbio manual. Muito pelo contrário, deu até mais conforto aí em algumas situações onde você precisaria ficar segurando o freio acelerador, né? No câmbio manual você tem a embreagem também. Então com relação a ser um carro automático off-road, ele entrega aí uma boa capacidade para você brincar realmente na parte de terra. Então muito bem, voltamos. Aqui a chave do troller. Vamos colocar ele aqui. Vamos ajustar o banco aqui para eu poder sentar melhor. Então, mostrando aqui os detalhes, né? Acendendo todo o carro. Então notem o volante aqui sem comandos, né? Então comando simples. Deixa só o ar-condicionado aqui dar um grau melhor. Então aí o ar-condicionado, deixa eu só abaixar aqui o volume. Então aí notem os detalhes, né? Ele vem aqui com acendimento automático dos faróis, que fica posicionado aqui, né? Não há sensor de chuva, mas você tem o temporizador. E o retrovisor é simples, né? Não é fotocrômico. Então a iluminação aqui, né? Ambiente, né? Ambiente não, né? As luzes de leitura, enfim, luz de cortesia. O teto solar é fixo. Poderia ter uma esteira, mas ainda não possui. Porém, ele segura bem o sol desse jeito. Aqui na parte interna você tem os detalhes da saída de ar aqui, ó. Puxando para o bronze, porém aqui não. O volante tem ajuste de altura. Deixa eu pegar aqui, ó. Mostrar para vocês. Volante com ajuste aqui de altura. E aqui no painel de instrumentos, né? A gente manuseia o consumo médio. Vamos mostrar aqui, ó. Então aqui, ó. Consumo médio, né? Instantâneo, enfim, velocidade, temperatura. Tudo posicionado ali, né? Um comando bem mais simples. Aqui, ajuste do retrovisor. A transmissão automática de seis velocidades fica posicionada aqui. Ele apitou porque tem alguma porta aberta, né? E notem que tem esse detalhe aqui, ó. O troller com um troller aqui posicionado. Bloqueiro diferencial, né? Uma novidade aí do troller TX4. E aqui a gente manuseia o modo de tração 4x2, 4x4 e a 4x4 reduzida. Lembrando que da 4x2 para a 4x4, você pode fazer com o carro em movimento, porém na 4x4 você tem que parar e colocar o câmbio no neutro. Aqui, o porta-objetos, né? Porta-copos, um porta-objetos, outro porta-copos aqui posicionado. Com uma tomada USB e outra auxiliar. Então, ponto de conectividade aí bem interessante. Já aqui na central multimídia, você tem todos os detalhes, né? Deixa eu acabei desligando ela. Telefonia, mídia, a MFM, tudo posicionado aqui. É uma central multimídia em parceria com a JBL. E aqui mais alguns detalhes de comandos também com a central multimídia. Que possui Apple CarPlay e Android Auto. Então, os detalhes da central multimídia. Com ela feita em parceria com a JBL. O ar-condicionado digital, apenas... Aliás, o ar-condicionado digital de duas zonas, né? Então, fica posicionado aqui. Todos os detalhes ficam ajustados aqui. E aqui na parte superior, a gente tem um apoio, né? Que a gente pode colocar GPS pra quem brinca com trilhas. E ali uma outra tomada 12 volts. Porta-luvas. Quebra-sol com iluminação. Tudo fica posicionado aqui. Porém, aqui não há nada disso. Bom, eu vou deixar os faróis acesos. Pra vocês poderem ver tudo ali, né? Do carro. Então, tudo ligado aqui. Vamos sair. Só mostrando aqui. Aqui a gente tem a trava das portas. E aqui o pisca-alerta. Fica posicionado. Ele não travou justamente porque tem alguma porta aberta, né? Então, vamos lá pra eu mostrar aqui o motor. E notem que uma coisa que vocês pediram, né? Era um apoio aqui, ó, pro pé. Um descansa-pé. E agora tem, né? No troller. Então, muito bem mostrado tudo aqui. Vamos ali pra eu mostrar pra vocês. Então, ó. Um motor 3.2 de cinto cilindros. Turbo diesel, né? É o mesmo motor que vocês conhecem da Ranger. Cambio automático. São 200 cavalos de potência. Cerca de 48 quilos de torque máximo. Uma transmissão automática de 6 velocidades, né? Com 0 a 100 aí em 12.5 segundos. Então, aí todos os detalhes do troller pra vocês. Vamos só fechar aqui o capô. Notem que o motor é bem ruidoso, né? Mas quando a gente tá aqui com o capô fechado, nota que ele fica bem mais silencioso. Os faróis aí pra vocês poderem ver, né? Ele é levemente mais branco. Porém, a luz inferior aqui, né? Fica sempre acesa. Não há uma luz neblina, né? Pra você acender ou apagar. Ela sempre tá acesa aqui. E aí E aí E aí